Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse aplique de miçanga no formato de florzinha, olhem que lindo! Você pode estar colocando no laço, na florzinha de fuxico, em algum bordado, aonde você quiser. Eu vou fazer uma rosa, já tenho a branca e a roxa. E para ensinar para vocês, vou fazer a rosa. É só pegar um pedaço de fio de nalho de 20 cm, pode ser 30, 25, o qual você já tiver na sua casa. Vai precisar de 6 bolinhas, número 6, da cor que você quer a flor, e um amarelinho, uma bolinha, número 6 amarelinha, para ser o miolo. Coloque as 6 bolinha rosa no fio de nalho Dê Dois nozinhos Passe o fio Por duas Bolinha E puxe Para esconder o nozinho Coloque Coloque a bolinha amarela em um dos fios E entrelace com o outro Agora você vai passar Esse fio Nessa bolinha De fora Para dentro De fora Para o meio Desse jeito aqui, ó E o outro lado Também De fora Para o meio Encontrando Encontrando as duas linhas Aqui no meio Agora Agora é só dar 3 nozinho Um Passar A linha Alinha E E não Gasta Quase De nada De nada Quem gostou do vídeo Me deixe um like Se inscreva no canal Compartilhe E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau